Música Fala galerinha Beleza Kurok Fala E sejam muito bem vindos a mais um Vídeo de PKXD Aqui no meu canal E galerinha no vídeo De hoje eu tô aqui com a minha amiga Júlia E galera Já quero começar abrindo a câmera Do salve para dar salve Para membros da turma do Kira O salve de hoje vai para o Márcio Souza e um salve também Para Solange Rodrigues Beijo e abração Do Kira pra vocês, obrigado por fazerem parte Da turma do Kira, se você não faz parte ainda Clica no botãozinho seja membro Veja como fazer parte, você vai ajudar o canal E também vai ganhar um salve do Kira Com certeza em um dos vídeos Né Júlia É isso aí galera Então Júlia Hoje é o ciclo de vida Do Mutano e da Ravena No PKXD Vamos nessa? Bora que bora Então bora entrar No salão de beleza pessoal Porque agora Nós vamos precisar Júlia Nos transformar Eu no Mutano BB E você na Ravena BB Demorou? É isso aí Boa Só que vai ter tempo Tempo? Sim Dois minutinhos Beleza? Dois minutos Meu Deus Tá, então vai Vamos lá É um É dois É três Não, três minutos Vai Valendo Valendo Três Três minutinhos Deixa eu pegar uma imagem Do Mutano aqui Tá, já vi qual que é o cabelo dele Mais ou menos Mas é bebê Ah, bebê não Bebê tem que ser outra coisa Tá, então peraí galera Bebê aqui Vamos fazer um Mutaninho Bebezinho Bebezinho aqui E também Quando vira bebê Tem que fazer a voz de bebê Júlia Ai, verdade Nossa senhora Calma aí É Então vamos lá Cadê, cadê, cadê Ai meu Deus Tô perdendo Achei Tá, agora a roupa do Mutano Pessoal É uma roupa meio roxa Com preto Eu não sei se vai ter alguma coisa Ah, essa aqui ficou legal Você vai conseguir fazer Júlia? Vou, vou Tá ficando bom? Tô quase Tá bom Tá bom Então vamos ver galera Ai meu Deus Cadê, 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 cadê Aqui Essa roupa ficou boa Tá Ah não Tem que colocar fralda Pequeno tem fralda É verdade É Por enquanto eu tô fazendo fofinho Por mais que a Avena não seja muito fofinha Aham Eu tô fazendo fofinho Beleza O Mutano ele é meio cabeludo, né? É Ele tem o cabelo verde, né? Sim Eu vou deixar assim Vou colocar o cabelo dele aqui verde Deixa eu ver um outro Um verde que tem que ser um tom assim, né? É Na verdade É mais ou menos É assim É assim Cabelo verde Tô pronto, tô pronto Cadê a Ravena? Quero ver a Ravena Se tá pronta Oi Júlia A Ravena é roxa? Eu não tenho mais voz não pra isso A Ravena é roxa? É Não Claro que não Você tá confundindo a Ravena Claro que não A Ravena Ela tem a pele blanca Não, ela é roxa É meio cinza Ah, agora já foi, meu Mas eu acho que ela é roxa É um roxo meio claro Tá bom Então a galera comenta Comenta aí, galera Qual é a cor da pele da Ravena E comenta Qual dos dois Você achou que ficou mais parecido E mais legal O bebê Mutano Ou a bebê Ravena Beleza? Porque agora, Júlia A gente vai ter que fazer Eles Adultos Beleza? Adulto? Tá Sim Ou você quer fazer Adolescente Primeiro adolescente Não, criança Não, vamos fazer Adolescente Depois adulto Depois velhinho Beleza? Tá, adolescente Então Bora, vou fazer o Mutano Adolescente Agora Deixa eu ver Qual que vai ser O rosto do Mutano Adolescente Adolescente É, isso aqui fica legal Aparecer adolescente Ô, então, galera É, eu tô vendo aqui É um cinza mesmo Mas é puxado pro É É meio azul Sim É Ah, eu vou deixar essa cor Beleza A galera comenta aí Se estiver errado, beleza? Tá Mas eu acho que tá bom Hum Porque é um cinza Bem puxado pro rosto Não tem esse cinza aqui Pode crer Pode crer Vou colocar um cabelo Um cabelo no Mutano Mais descolado Porque agora ele é criança Ele é adolescente Hum Certo? Vou colocar Ele vai ser O meu Mutano vai ser mais descolado, Júria Tá A minha Ravena também Deixa eu ver se eu consigo Tudo bem que ela é meio antissocial, né? É Mas É Ela tem que ser mais gótica, né? É Vamos ver aqui, galera Acho que ficou legal Essa daqui Apesar que a botinha dele É Agora ele é adolescente Tá Vou trocar aqui A cor do cabelo do meu Mutano Deixa eu pôr verdinho Esse verde aqui Eu acho que é o melhor Acho que é o melhor Beleza Tô mais descolado Já tô pronto, Júria Tô Tô quase Calma aí Calma aí Galera Já vamos vendo aí Ó Que da hora Ficou top, hein? A sua Ravena ficou legal, hein? Coloquei até a minha mochilinha aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Ó De caveira Eu acho que a Ravena ia gostar muito desse look Com aranha Misturando aranha com caveira, hein, Júria? É Eu gostei também, hein? Top demais Agora a gente vai fazer eles adultos E agora tem que ser o mais parecido com o personagem original, beleza? Tá Vamos que vamos, então Bora que bora, então, galera Vamos fazer o mutano adulto E eu já sei qual que vai ser O cabelo que eu vou usar Esse cabelo Não, não é esse cabelo aqui, não Cadê? Será que não tem aqui? Não, aqui tem que ter todo de cabelo Não, tem aqui Que doideira Vou ter que colocar aqui, ó Entra aqui Vem aqui e coloca esse aqui Boa Já tá pronto aqui Vou colocar esse Esse rostinho que ficou Parecido com aquele dentinho Que fica pra fora dele, pessoal E eu vou usar Isso aqui de novo Vou tirar o fone Ai, difícil fazer essa roupa da Da Ravena adulta É difícil? Difícil Ó, o mutano, galera Tem uma Tem uma luva meio cinza Então eu vou colocar aqui E agora Bota meio cinza Aí é complicado de achar, né, Júlia? Hum, verdade Meu Deus, galera É, tem umas coisas que não tem nada parecido aqui no PKXD, né? É Ah, mas o metal tá dando um pouco certo Ah, ficou legal esse aqui Boa Eu acho que eu tô pronto, Júlia Deixa eu só mudar o cabelo Será que não tem mais nada? Bom Ah, galera É isso aqui, ó O mutaninho já tá prontito Vamos ver Espera aí que eu vou terminar aqui Falta o último Vamos ver E galera Vocês vão olhando e analisando pra ver qual tá melhor Porque aí vocês vão dando as notas Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso botar na cabeça Calma aí Veja aí, veja aí Acho que por enquanto vai assim mesmo Pronto Olha só A cara de brava da Raveira Ficou legal, mano O cabelo dela sentou que é assim mesmo, sabia? Sim, o cabelo dela é bem curtinho, né? Uhum Muito, tá bacana Pera aí que no PKXD não tem capa, né, Júlia? Tinha que ter capas aqui no PKXD, né? Ia ser legal, hein Se tivesse capa Então, galera, comenta aí qual você achou que foi o melhor mutano e ravena adulto E agora vamos para o último, que são eles velhinhos Vamos, então Bora que bora Vamos nessa, galera Tá, eu vou colocar aqui o cabelo branco Certo E o rosto vai ser um problema Porque... Eu sei A roupinha é difícil, hein A roupinha? É Verdade Vai ter que manter a característica do mutano Ah, esse aqui ficou legal Deixa eu ver Esse aqui ficou legal Esse aqui, esse aqui ficou top Beleza Vamos ver Que roupa de véia eu posso colocar É que não tem muita roupa de véia no PKXD, né? Tem mais? Esse é o problema Uh, esse aqui vai ficar legal, acho Deixa eu ver Uh, esse aqui Vai ser esse aqui mesmo, galera Esse E eu vou colocar Só vou mudar o meu cabelo Agora Os velhinhos normalmente tem muito frio, né, Júlia? Hum, verdade É uma coisa que a gente tem que colocar aqui Que eles são frientes Mas nem luva boa tem Vou ter que fazer assim mesmo Vai ficar mais pelo rosto, galera Pronto, terminei Beleza Pra falar que ele tá velhinho o meu mutano Deixa eu ver Essa bota Boa Prontinho também, Júlia Ah, espera, espera Falta uma coisa Uma característica Que os velhinhos tem problema de vista normalmente Então eu vou colocar aqui Ah, verdade E é isso aí Olha só a Ravena A Ravena ficou velha e ficou mais tranquila, né, Júlia? É, você viu? Olha o rostinho dela tá mais calma Verdade Muito top, galera Então esse aqui é o ciclo de vida da Ravena e do mutano Comenta aí agora no final Qual dos dois você achou que ficou mais legal O bebê, o adolescente, o velhinho e o adulto Beleza? É isso, pessoal Não se esquece também de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho E é nóis Valeu Tamo junto E... Falou Tchau 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 Tchau